Nesta quinta-feira acontece o lançamento da nova linha de financiamento do Bandes para empresas da região sul do estado. A Cecília Rodrigues está ao vivo no evento e traz mais informações para a gente. Boa noite, Cecília. E, Lu, boa noite para você e para todos que acompanham o Jornal Guarapari. Nós falamos ao vivo do Guaracentro de Eventos, onde está acontecendo o evento de lançamento da linha de crédito Desenvolve-ES do Bandes. Essa é uma linha de crédito para todos os empresários da região que não é atendida pela Sudene. Aqui ao meu lado está o Munir Abud, que é presidente do Bandes. Munir, essa nova linha de crédito vem aí extremamente atrativa, né? Extremamente atrativa. Juros abaixo da taxa Selic, que empresta até 30 milhões de reais com 3 anos de carência, 10 anos para pagamento. E, efetivamente, é uma linha de crédito que tem como responsabilidade, como missão, trazer a industrialização à região de Guarapari. Vamos explicar para quem está em casa como é que é essa taxa atrativa aí. É 1% de juros ao ano, mais 85% da Selic. Exatamente. O que, na prática, vai acabar dando um valor menor do que a taxa Selic. Ou seja, nós estamos emprestando recursos abaixo do nosso custo de captação, porque o nosso objetivo mesmo é fomentar a economia e geração de emprego e renda na região. Muito bem. Quem pode aí ter acesso a essa linha de crédito, Munir? Todo aquele empreendedor da região, daqui de Guarapari, que esteja querendo investir, ampliar o seu negócio, adquirir máquina, todo ele pode ser beneficiado pela linha Desenvolve Espírito Santo. Então, para quem está em casa aí e quer ter acesso a essa linha, faz como? Pode acionar o Banco de Desenvolvimento no nosso site. Vai haver uma aba lá própria da linha Desenvolve Espírito Santo, ou entrar em contato com nossos canais ordinários de crédito, acionando os nossos gerentes de negócio. Muito obrigada, Munir, pela entrevista que nós estivemos aqui. A gente vai preparar uma matéria sobre todos os detalhes dessa nova linha de crédito e eu mostro para você na edição desta sexta-feira. Volto com você, Alô. Obrigada, Cecília, pelas informações. Tchau, tchau.